Vamos falar agora sobre a possível construção de uma unidade de pronto atendimento que atenderia toda a cidade de Piuí, também toda a região. Notícia essa que demos aqui no Jornal da Onda, onde o deputado estadual Cássio Soares e o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, anunciaram aí essa possível construção de uma UPA. Muito bem, conversamos com o prefeito Paulo César Vaz e ele nos falou mais sobre essa possibilidade. A UPA é um sonho que espero eu, não vai faltar força da minha parte, dos amigos que nos cercam aqui na prefeitura, de toda a equipe da prefeitura municipal de Piuí, dos vereadores e também do deputado estadual Cássio Soares, para que se torne uma realidade. Então a nossa parte nós estamos fazendo. Há uma semana atrás, especificamente no dia 13, estive em Belo Horizonte, conforme vocês noticiaram, juntamente com Cássio e o secretário de Estado, que é o doutor Fábio, nessa época a Rosângela não pôde estar presente, mas tivemos reunião às 9 horas da manhã, em conversas, eu falo assim, informais de boca, né, sem tratativas de documento, ficou 100% garantido o recurso por parte do Estado para nós edificarmos uma UPA no município de Piuí. Todo esse processo, como outros, né, que envolvem uma construção e convênios entre prefeitura e o Estado, é burocrático, mas o pontapé inicial já foi dado, né, o principal, que é o recurso, foi garantido pelo secretário de Estado, da ordem de 4 a 5 milhões. Então é muito um recurso volumoso para essa construção. E o que é essa parte burocrática? Um ofício que eu já encaminhei ao secretário de Estado e à regional de saúde que fica em passo para a superintendente Cátia, da intenção de Piuí ter uma UPA. Então, primeira fase. Nós iremos passar esse reunião de CIR, que é a Comissão Intergestores Regionais, depois CIB, Comissão Intergestores Bipartite, e após toda essa aprovação, que quem está fazendo é a Rosângela, que é a nossa secretária de Saúde, aí vem a parte do projeto, projeto arquitetônico, ser realizado, levado até a Secretaria de Estado, para assim que é aprovado, aí sim dá andamento a fase de recursos cair na conta da Prefeitura para iniciar um processo licitatório. Nós temos uma intenção, tá, de iniciar todo esse processo de construção, não é o ano que vem não, é ainda dentro desse ano, até dezembro de 2023. Isso é um sonho. Não sei se ele vai se tornar realidade, mas daqui até lá ainda falta aí sete meses, oito meses para tudo isso acontecer. Lógico que a gente vai mantendo vocês, da imprensa aqui do Andoeste, informada, né, como é que está essa evolução desse processo da UPA aqui no município de Piuí. É um sonho, é um divisor de águas, na minha opinião, para a saúde aqui do nosso município, porque a UPA, se você me permite aqui estender até um pouquinho a reportagem, ela vem a contribuir muito para o funcionamento até da Santa Casa. Nessa reunião nós tratamos, logicamente, com o secretário de Estado, sobre o retorno do funcionamento dos leitos de UTI aqui da Santa Casa. Eles estão paralisados, né, o seu funcionamento, mas o processo de habilitação ainda está em vigência. E o secretário de Estado deixou muito claro que se a Santa Casa não retornar com o funcionamento desses leitos de UTI, outros municípios têm interesse em habilitar esses leitos em outros locais. Então perderia-se essa habilitação. Sei que está ocorrendo uma força muito grande por parte dos diretores da Santa Casa, né, o Wilson ali que está na frente em todas essas negociações, e creio que as soluções serão de uma reabertura o mais breve possível. Mas a UPA, ela vem a contribuir muito em que sentido? Agora eu estou falando como médico. Quando eu fiz minha formação em Teresópolis, na região serrana do Rio, em ortopedia, né, que é a minha especialidade, eu trabalhava no hospital de referência e porta fechada. Então o paciente era atendido primeiro numa UPA, via-se a necessidade de um atendimento referenciado, por exemplo, ortopedia, e era encaminhado para o hospital de porta fechada, como pode ser a Santa Casa daqui a 3, 4 anos. Então toda a urgência é atendida na UPA, de acordo com ali o nível de complexidade que ela está habilitada a atender, e depois essa triagem é repassada para a Santa Casa para dar continuidade de tratamento, se assim o fizer necessário. Bem, e falando em Santa Casa de Piuí, o prefeito comentou também sobre uma possível reabertura dos leitos de UTI, caso haja uma negociação, uma renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais com o hospital. A Santa Casa reivindica uma dívida entre Santa Casa, que é um prestador de serviço de saúde, e o Estado de Minas Gerais. Nós tivemos uma reunião no Ministério Público semana retrasada, e essa dívida que a Santa Casa reivindica já está num acordo que foi feito entre a AMM, Associação Mineira dos Municípios, e o Governo do Estado de Minas Gerais, chancelada pela Justiça de Minas Gerais. Então o que o Estado, que ficou dito nessa reunião, vai fazer? Essa dívida tem 96 parcelas. O Estado de Minas Gerais vai antecipar as parcelas que são de direitos da Santa Casa, do prestador direto do serviço. Então, 21 parcelas, se eu não me engano, de R$ 132 mil, que seriam pagas de forma prioritária. Tem parcelas que vêm para a saúde do município e vão ser pagas posteriormente. Então, para tentar socorrer um prestador, no caso Santa Casa, que está necessitando desse recurso de forma mais imediata. Uma dessas parcelas já está aqui na conta da Prefeitura. Ela caiu dia 23 de fevereiro, no valor de R$ 132 mil. E eu estou aguardando a aprovação da Câmara Municipal de Vereadores, só para mim ter um instrumento legal de repassar esse dinheiro para a Santa Casa. Alguns outros valores, conforme foi anunciado, de R$ 600 e poucos mil, pagos diretos para a Santa Casa, de dívidas antigas. Então, eu acredito que com esses recursos, com o que há de previsão, não está na Santa Casa ainda, no recurso, no caixa da Santa Casa, de emendas parlamentares, eu creio que vão ter condições de fazer a reabertura desses leis. Agora, isso é o que eu penso, né? Lógico que a diretoria da Santa Casa tem uma visão própria, que eles são gestores da unidade, de te dar informações melhores a respeito desse assunto. O que é certo é que se a Santa Casa não fizer a reabertura desses leitos, ela participa de uma rede de resposta de urgência e emergência. E dentro dessa rede de resposta de urgência e emergência, um programa que é o ProOSP, que era antigo ProOSP, hoje mudou, chama Valora Minas, de acordo com o governo do Romeu Zema, ela vai perder essa habilitação. E habilitar leitos de UTI é muito complicado. E nós já sabemos, eu não vou aqui expor outros municípios, mas municípios próximos de Pui, interessados em habilitarem esse leito de UTI. E o Estado está segurando, por enquanto, para que a Santa Casa retorne com esses leitos, para que atenda a população. Se isso não acontecer, logicamente a Santa Casa não vai ser penalizada por conta disso. Não deu para reabrir os leitos de UTI. Vai perder essa habilitação, perde alguns incentivos que tem financeiros por ter o leito de UTI e eles serão repassados a outro prestador em outra cidade que tem interesse em fornecer esse serviço à população, não somente do município, mas de toda uma região. Lembrando que a Santa Casa não presta o serviço somente para Pui, ela presta o serviço para toda uma micro região. Então, aqui são atendidos Pimenta, Capitólio, Varjo Bonita, Doresópolis, Guapé, São Roque de Minas, tudo aqui dentro do município de Pui, quando há necessidade de um paciente dessa cidade ser referenciado aqui para a Santa Casa de Misericóide de Pui. Muito bem, então está aí o prefeito explicando a situação da Santa Casa, explicando a situação dos leitos de UTI e é cada vez mais urgente que haja essa negociação, que haja esse pagamento da dívida do governo estadual com o hospital para que a gente não perca a habilitação dos leitos na Santa Casa.